Então, manos, antes de começar o vídeo, eu só quero dar um aviso que esse vídeo aqui era pra ter saído ontem, tá ligado? Mas não saiu porque o YouTube tava muito bugado, tipo, não tava conseguindo enviar de jeito nenhum, então eu tive que deixar esse vídeo aqui pra hoje. Então, se eu começar a falar que a atualização foi hoje, né, e tudo mais, é porque esse vídeo era pra ter sido postado ontem, beleza? Então, não fiquem perdidos por conta disso. Mas, enfim, né, podem ficar com o vídeo aí. Valeu e eu fui. Fala, galera! Aqui, quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui, né, eu vou estar comentando mais assuntos e novidades interessantes aí a respeito do jogo, né? Hoje começou o evento de Halloween e já comenta o que você tá achando. Esse evento tá sendo bem controverso, muita gente já tá comentando logo agora no primeiro dia que tá sendo o pior evento de Halloween de todos, né, e da história do Fortnite. Muita gente comentando que tá gostando, inclusive, porque convenhamos que tá sendo um evento um pouco diferente, né? Falando na questão de gameplay, né, o poder mítico, claro, né, o negócio que mudou bastante ali, né, a gente consegue dançando, né, e tudo mais. E isso não deixou a galera muito feliz, né? Pelo menos uma parte da galera não gostou muito disso, né, tá achando um evento bem que não tem temática de Halloween. Mas, pra ser sincero, na minha opinião, questão de gameplay eu tô achando da hora até, tá ligado? Tipo, locais no mapa ali com temática de Halloween tá bem da hora, na minha opinião. Tem aquele chefe lá muito louco, inclusive, que pra quem não viu já vou mostrar pra vocês. Só uma coisa que me chateou foi a questão das skins, porque hoje, né, teve atualização, claro, muitas skins foram vazadas e, de fato, boa parte das skins nem parecem que são de Halloween, tá ligado? Tô mostrando aí pra vocês como dá pra ver. Tipo, algumas, obviamente, né, são de Halloween, né, claro, tipo, ali tem Vampira, a gente pode ver ali embaixo também, né, aquela skin de esqueleto e tudo mais. A skin gratuita também é de Halloween temática, mas algumas não, né? Eu não sei se a Epic Games vai estar lançando durante o evento ou só depois, né, pode ser que algumas skins sejam lançadas só depois ali, vão ter que esperar pra ver, né, e talvez, claro, né, outras skins cheguem, né, talvez não foi todas aqui vazadas, né, algumas outras podem chegar na loja de surpresa, vou dizer assim, ao longo das próximas semanas. Mas, eu acho que a questão das skins realmente não ficou tudo, aquela temática de Halloween é como era nos anos anteriores. Mas, enfim, eu comento o que você tá achando das skins vazadas, gameplay de Halloween, se você tá curtindo o evento no geral ou não. E olhem só, já aproveitando aqui o assunto de skin, né, eu comentei no vídeo postado mais cedo, todas as skins vazadas, mas eu não falei, né, sobre os outros itens, tá? E eu já quero mostrar eles agora para vocês, olhem só. Essas aqui são todas mochilas vazadas na atualização de hoje, tá? Tem muitas mochilas aí, né, tem uma chamada Pau de Fogo, é, tem uma outra Cromo Germ, que essa aí vai ser gratuita, tá? Essa é do lado direito. E aquela outra mochila lá embaixo, né, a primeira do canto esquerdo, coluna cromada, também vai ser gratuita, né, sair dos desafios aí desse evento. Então tá aí na tela, né, todas as mochilas, tá aí também, né, todos os gestos vazados, três da raridade épica, um da raridade rara. Aquele primeiro gesto épico lá, né, prepare-se, é um gesto embutido de uma skin, que eu já vou comentar mais alguns detalhes sobre ela. Tem também ali, mano, todas picaretas, olhem só, várias picaretas vazadas, duas épicas, sete raras e uma em comum. Tem duas picaretas ali, inclusive, que são exatamente iguais, tá ligado? Aquela do garfo ali, só muda basicamente o nome, né? Mas enfim, se você curte picareta, né, muitas estarão chegando nas próximas semanas. A gente pode ver quatro da raridade rara aí também. E pra fechar aqui nessas adeltas, olhem só, três adeltas vão chegar, né, sendo que uma é gratuita aí do evento também. E bom, né, como eu falei, eu ia estar comentando um pouco mais sobre o gesto embutido, porque ele pertence a uma skin, tá? A skin da Ava, como dá pra ver. E uma coisa que muita gente tá me perguntando é sobre a skin que aparece no trailer, é uma skin que também foi vazada hoje, né, que faz parte de um pacote, que é essa skin aí, como se fosse uma skin de pixel, né, que ela já tinha aparecido numa pesquisa feita pela Epic também há um tempinho atrás. Muita gente tá me perguntando por que que essa skin não foi meio que vazada, qual a raridade da skin, quando que ela vai estar chegando na loja. E bom, manos, na verdade, é a mesma skin, tá? A Ava, como dá pra ver, ela tem esse gesto embutido, que ela se transforma nessa personagem de pixel, né? E manos, eu tô achando a skin sensacional, porque as duas versões, na minha opinião, são muito lindas, tá ligado? É como se fosse a skin do Paz de Batalha, que tem a versão masculina e feminina, só que essa aqui, né, são duas versões femininas, e tá muito da hora, muito da hora mesmo. Então, pra quem tá me perguntando, né, qual a raridade da skin, né, nome dela e tudo mais, por que não tinha sido vazado, né, da raridade da época, então, né, skin da Ava, né, a mesma personagem, vai estar custando 1.500 V-Bucks. Quer dizer, né, tem um gesto embutido ali, então talvez o preço seja um pouco maior, então... Mas vai ser no máximo 1.800, tá ligado? Vai ser entre 1.500 e 1.800 V-Bucks, se você curtiu, já vai preparando aí os V-Bucks. E olhem só, Manos, agora eu vou entrar no jogo, porque eu quero mostrar pra vocês o novo chefe, né, pra quem não sabe onde encontrar, e também é um pequeno segredinho aí no local do mapa. Olhem só, Manos, bem aqui na frente da casa, vocês podem encontrar algumas lápides, certo? E duas lápides são diferentes, são assim como essa aqui, ó, que tá escrito Lápide Bobalhona. Essas outras lápides aqui que não tem nada, você pode destruir, essas aqui não, tá ligado? E o que elas fazem de diferente? Absolutamente nada, apenas elas, tipo, falam algumas frases, né, que você pode interagir, ó, tipo, essa aqui fala, pegue um fêmur e deixe outro. Ah, mano, aí vem uma galinha chata demais me encher o saco. Mas, enfim, é basicamente isso, tá ligado? Acho que não tem nenhum outro tipo de interação, a não ser essas frases que elas falam, e é geralmente as mesmas frases, geralmente não, acho que é exatamente as mesmas, porque eu já caí aqui mais de três vezes, e essa lápide sempre diz a mesma coisa, tá ligado? Pegue um fêmur e deixe outro. É como se fosse uma interação só, tipo, pra ser engraçado, tá ligado? Eu não achei tão engraçada essa frase aí, mas, enfim, essa outra lápide aqui, pera, deixa eu matar esse zumbi? Eu não sei se vocês se assustaram com isso, mas eu não, porque eu já tô acostumado sempre a sair um zumbi dali, tá ligado? Mas, enfim, tem outra lápide aqui, ó, essa aqui também é uma lápide bobalhona, que ela diz o seguinte, em caso de surto de zumbis, esse túmulo será desocupado, né? Essa frase é um pouquinho mais da hora, tá ligado? Mas, enfim, só queria mostrar pra vocês, caso vocês não sabiam, né, tá aí um pequeno segredo colocado aqui nesse local de Halloween. Como eu falei, essas outras lápides, você pode destruir, essas aqui já são indestrutíveis. E, bom, ainda aqui nesse local, né, do sobrado sinistro, vocês podem encontrar, né, um chefe novo que fica na parte subterrânea aqui do local, tá? Que eu agora não vou lembrar onde é que é, fica aqui pro canto esquerdo, se eu não me engano, aqui, ó, fica aqui no canto esquerdo da casa, você vai encontrar aqui essa pequena ponte, deixa eu matar já esse zumbizinho, ó, essa pequena pontinha de madeira, embaixo dela vai ter aqui os trilhos, né, você vai encontrar aqui uma parte subterrânea, deixa eu descer, e exatamente aqui, ó, vai aparecer o novo chefe. Ele demora um pouco, tipo, ele meio que vai summonar, ó, tipo, vai ter um ritualzinho aqui, então ele vai demorar um pouquinho pra aparecer. Só que tome cuidado, porque esse chefe, ele é muito forte, tá? Ele tem bazuca e tudo mais, ó, isso. Nossa senhora! Mano, que isso? Já morri. Ele usa bazuca, ele usa também o jarro de vagalume, é um chefe bem forte, tá ligado? Então tome cuidado com isso, né, mas enfim, você pode encontrar ele, conseguir a arma mítica dele também, eliminando aí. Eu recomendo você fazer isso no modo esquadrão, né, se você tiver com um em dupla, em time, que fica mais fácil, porque como deu pra ver, eu fui eliminado muito rápido, ele realmente é um chefe bem difícil, aí, de ser eliminado. E pra finalizar, eu quero falar a respeito de bugs, né, hoje, como teve atualização massiva, claro que alguns problemas foram solucionados pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram no site deles, principais correções de erro. Os cartões de reinicialização não afundam mais quando o jogador é eliminado na água, né, isso tá incomandando muita gente. Agora, os jogadores poderão voltar a ver o progresso evolutivo de suas armas Evo Cromo nas listas de partidas competitivas, mover o botão analógico direito nos controles, não provocará mais navegação acidental nos menus, e corrigimos um problema em dispositivos móveis que fazia a água aparecer flutuando acima do chão. Então tá aí, né, os principais problemas corrigidos nessa atualização, né, com certeza, ali o do cartão de reinicialização, né, que ele ficava embaixo d'água, né, era muito chato, agora foi solucionado, né, se você tava sofrendo com algum desses aí, né, fique sabendo que agora, né, já foram corrigidos. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, comente aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado então, né, que a skin da Ava vai ter duas versões, a versão, né, skin de pixel, vou dizer assim, que tá muito linda, e uma versão normal também, né, uma skin que eu achei sensacional, tá ligado, e também, né, comenta o que você tá achando desse evento de Halloween, né, muita gente tá criticando, muita gente gostou, na minha opinião, né, questão de gameplay tá bem normal, bem normal mesmo, não vi nada assim, nossa, o evento tá ruim, não, pra mim tá da hora, tá ligado, tá um evento diferenciado como é pra ser, né, mas enfim, né, como tá gerando já uma certa polêmica, comenta aí o que você tá achando também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!